Olá pessoal, então hoje vamos fazer essa linda sacolinha em TNT, com os detalhes todos em EVA, trazendo como símbolo aqui dessa sacolinha para Páscoa a ovelhinha, ideal para você usar na catequese, na escola dominical, para utilizar na escola, ou para alguém que você ama também, né? Achei bem graciosinha, deixa aí o seu joinha, e se gostar desejando, pode compartilhar, tá bom? Então vamos começar. Então assim, para a medida dessa sacolinha de Páscoa, eu estou fazendo o seguinte, eu peguei uma folha A4, uma folha sulfite, e dobrei ao meio. Então essa é a medida da minha sacolinha, daí eu deixei um pouquinho de sobra aqui aos lados, que é onde eu vou passar a cola para fechar, tá bom? Então essa é a medida da sacolinha que eu estou utilizando. Cortei assim, a tira inteira, para já ficar o fundinho da sacolinha pronta. Então agora eu vou fechar aqui. Como vocês viram, eu utilizei o estojo só para não ficar correndo. O TNT eu não vou virar a sacolinha, eu vou usar desse lado mesmo, mesmo com essa sobrinha que ficou aqui. Não vou desaversar. Daí eu fiz assim, ó, fiz duas, duas com doze centímetros de altura, e duas com dez centímetros de altura para fazer assim. Uma cerquinha, fiz duas um pouquinho menor, tá bom? Fiz aleatório mesmo aqui, eu não fiz medidinho não, cortei uma fita reta e cortei. Até mesmo porque a cerquinha não é tão certinha as madeirinhas. Fiz aleatório mesmo. Aqui, para fazer a borda da bolsinha, eu estou aqui com umas tiras com três centímetros de largura, que eu vou colar em cima, só para ela ficar mais firme, para o TNT não ficar tão frágilzinho, tão molezinho, porque senão ele fica virando. Então vou colocar aqui esse suporte dos dois lados. Daí vou colocar essa tirinha aqui, que vai ser a alcinha da nossa sacolinha. Tá certo? Agora aqui, para colar a alcinha. Vou colar assim, e assim. Eu acho que fica bem tranquilo. É uma sacolinha simples, bem fácil de fazer. E como colocamos esse EVA aqui na ponta, ela não fica aquela sacolinha fechando. Ela dá um certo equilibriozinho. Vou colar aqui a outra alça. Está pronta, então, a primeira base, a sacolinha. Está aqui prontinha. Vamos passar agora para a ovelhinha. Para a ovelhinha, eu já estou aqui com os moldes riscados. Eu risquei com o palito. E agora eu vou começar a cortar para fazer a montagem. Não precisa pressa, calma. Sempre quando fazemos com calma, nosso trabalho fica mais bonitinho. Mais gracioso. Aqui, na ovelhinha, eu tirei com a parte de cima. Tirei a cabecinha, as orelhinhas e o cabelinho dela aqui em cima, que nós vamos fazer a aplicação. A aplicação com EVA branco. Eu vou fazer sobreposto a essa parte aqui. Bom, o que já está cortado, eu vou começar a fazer a montagem. Então, eu vou colar aqui, essa partezinha aqui sobreposta. Parte do cabelinho dela. As orelhinhas. Para dar um charmezinho. Bem bonitinha. Sua lembrancinha de Páscoa Cristã, né? Com a ovelhinha. Agora eu vou montar aqui o rostinho dela. Fazer aqui os olhinhos. Com a caneta permanente mesmo. Um olhinho. Um olhinho. O outro olhinho. Daí você pode fazer uns cíliosinhos, para ficar bonitinho, né? Olha como está ficando bem graciosinha. Agora eu vou fazer aqui, o narizinho aqui dela. A gente faz assim, um triangulozinho. Estou fazendo a própria mão assim mesmo, a mão livre. Aqui eu vou fazer assim, um sorrisinho, uma boquinha. Descer assim para um lado. Para o outro. Aqui, para acender o olhinho, eu estou utilizando aqui um pouquinho de tinta. A que eu tenho em casa mesmo. Aqui eu estou usando tinta normal, tinta de parede. Tá bom? Não estou usando nenhuma tinta de artesanato, não. Estou usando aquela de parede mesmo. Agora eu vou finalizar aqui, só aqui as perninhas dela, né? As patinhas dela. Com o marcador permanente, eu vou fazer aqui essa separação das perninhas dela. Vou pintar aqui a parte de baixo, simulando a patinha dela. Dos dois lados. Tá, pessoal? Bem com calma, com bastante tranquilidade. Eu sei que às vezes o vídeo pode parecer longo, mas é que eu procuro mostrar sempre nos detalhes como eu estou fazendo. Eu acho que não adianta também fazer um vídeo correndo, um vídeo curtinho, omitindo detalhes. Tá bom? Então, agora vamos fazer a montagem. Vou começar aqui colando essa parte de baixo aqui. Se você quiser, você pode botar uma folha de papel por dentro da sacolinha, para não correr o risco do TNT colar de um lado para o outro. Porque se a cola estiver muito quente, aqui vai colar de um lado para o outro. Aí você põe um papelzinho pela parte de dentro. Tá bom? Uma folha de papel. Vou fazer agora essa segunda parte aqui, essa colagem. Para ela ficar com o arzinho saudável do campo, vamos rosear um pouquinho as bochechinhas. Bem coradinha. Bem lindinha. Então, pessoal, ficou assim a nossa sacolinha. Eu achei muito linda. Tá certo que eu sou suspeita para falar, né? Mas vocês vejam que o fato de não termos virado ela pelo avesso não fez diferença nenhuma. Por causa da cerquinha. Então, eu achei que ficou bem legal, bem bonitinha. Imagine um bolo de chocolate aqui dentro, um pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Hum, fora os doces que podem ser colocados, né? Então, espero que tenham gostado. Deixe aí o seu joinha. Compartilhe o nosso vídeo. Beijos e até o próximo!